Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo aqui mais um vídeo aí para o canal. Pedi aos amigos aí se inscrevam, deixem o like, comentem o vídeo. Podem comentar ali nos comentários, ou também, se preferirem, podem mandar um e-mail lá no informaticaparacegos45.com A gente troca umas ideias aí para os futuros. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração aqui, como navegar por caracteres no TalkBack. O TalkBack atualizou, faz um tempo já que ele mudou algumas questões de gestos, algumas coisas mudaram. E a questão da granularidade também, que é onde a gente muda ali a questão de palavras, caracteres. Caracteres, enfim, ele teve essas pequenas mudanças. Então, eu vou mostrar aqui como é que você vai fazer agora para navegar em textos usando caracteres. E também vou mostrar onde você configura isso. No caso, eu queira mudar o gesto. No caso, aqui o gesto está como padrão, eu não mexi. Então, eu vou mostrar. Eu vou abrir aqui o... Primeiro, eu vou mostrar... 0841. A granularidade, eu vou... Tela desativada. 0840. Dispositivo. Nota fiscal gaúcha. Eu vou abrir o meu WhatsApp. Lista de apps. Pesquisar apps. Pesquisar apps. W em letra W. Vou abrir o meu WhatsApp aqui. Teclado. O WhatsApp tem... Eu vou abrir aqui um grupo, porque é um grupo. Câmera. Pesquisar. Editando. Pesquisar. Então... Eu puxei. Novembro. Ano. O. Voltar. Ano. Grade. Anotações. Aqui. WhatsApp. Mensagem. Anexar. Mensagem. Caixa de edição. Eu vou vir aqui no campo de edição. Vou abrir o teclado. Teclado português. Brasil. Coerte. E vou digitar uma frase aqui, alguma coisa. Vou digitar assim. N em letra maiúscula. B em letra maiúscula. B em letra. P. Pa. P. T. P. O. Oscar. Bom. M. M. S. Bom. Galer. S. Serra. D. D. I. Índia. A. Bom dia. Teclado de símbolos. Exibindo o teclado. Ponto e vírgula. Ponto de exclamação. S. Mostrando o teclado português. Brasil. C em letra maior. C em O. Os. O. M. M. O. O. S. Como. C. Carlos. V. 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 A. Alfa. I. Índia. Teclado. Exibindo o teclado. Tecla delete. Ponto de exclamação. Vai. Tec. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ponto e vírgula. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Vai. Beleza. Agora. Bom dia. Bom. Olha só. Eu fechei o teclado. Se eu fazer. Tentar fazer isso com o teclado fechado. Vamos ver se dá. Palavras. Tá certo. Linhas. Vamos ver. Parágrafos. Como é que eu faço para mudar. Mensagem. WhatsApp. A questão. Como vai. Caixa de edição. Vou bloquear aqui. Tela desativada. Como é que eu faço. Vibrar campainha. Para mudar a questão da granularidade. Antigamente. Nas versões mais antigas do TalkBack. Nós tínhamos que. Que. Que mudar apenas. Com o dedo para baixo. Ou com o dedo para cima. Na tela. Era mais fácil. Digamos assim. A gente até pode configurar. Esse. Essa configuração. Para que ele faça isso. Dá até para fazer. Mas aqui nós não vamos fazer. E agora como é que faz. Para mudar. A questão da granularidade. A gente vai fazer. Movimento com o dedo. Para cima. Para baixo. Para cima. É um movimento diferente. Só que é um movimento. É um movimento rápido. Com o dedo que se faz. Não é um movimento devagar. Rápido. Para cima. Para baixo. Para cima. Ou o contrário. Para baixo. Para cima. E para baixo. Então. Fazendo esses movimentos. A gente alterna ali. As opções. Da granularidade. Meu Deus. Granularidade do talkback. Então. Eu vou fazer aqui. 0844. Eu vou desbloquear. Aqui. Eu estou aqui em cima do campo. Bom dia. Como vai? Eu vou fazer um movimento. Títulos. Vou baixo para cima. Controles. Vamos ver se. Links. Se dá para navegar. Com o. Verificado. Fechado. Caracteres. Vamos ver. Ponto de interrogação. Ó. Bom dia. A. Alfa. V. Espaço. Oscar. O que eu estou fazendo? Eu estou. Eu estou agora. Puxando com o dedo para cima. Eu estou indo para cima. M. O. Ele está voltando para trás. Em letra. Espaço. Ponto de escala. A. I. I. D. D. Espaço. Estou voltando. M. O. Oscar. Bem letra maior. Voltei para o começo do texto. Ó. Então agora eu vou puxar para baixo. Bem letra. Bem letra maiúscula. M. Espaço. D. D. O. I. I. A. Ao. Ponto de exclamação. Isso com o teclado fechado. Agora. Anexar. Vou correndo aqui. Vou abrir o teclado. Mostrando o teclado português. Brasil. Coer. Vou fazer a mesma coisa. Espaço. Sem ler. O. M. O. Espaço. V. A. I. Ponto de. Ó. Então aqui ó. Vocês viram que. Né. Com o teclado fechado ou não. Editando. Eu vou apagar agora tudo o que eu escrevi. Tecla delete. Eu estou lá no final do texto. Janela board. Ó. Apagando aqui. Bem letra maiúscula excluído. Tecla. Tecla delete. Fechar o teclado. Mensagem. Anexo. Mensagem. Caixa de edição. Apaguei. Né. Ó. Se eu quiser por exemplo. Vou botar aqui ó. Oi. I. O. Unifor. Índia. I. I. Oi. T. 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 N. Bem. Teclado de símbolos. M. Teclado. Bem. A. Ponto de interrogação. Bem. Então olha só. Agora ó. Oi tudo. Ele ainda está no modo. Ele ainda está no modo. No modo caracteres. Vou. Eu fechei o teclado. E vou. 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 Voltando para trás. B. Espaço. U. T. Espaço. U. Ó. U. I. Espaço. T. U. D. O. Espaço. B. E. M. Ponto de interrogação. Beleza. Abriu o teclado. Mostrando o teclado. Como eu estou falando no final. Eu vou apagar tudo o que eu escrevi. Vou deletar. O em letra maiúscula. Segurando ali. Teclado. Vamos ver se isso funciona daqui a pouco. Numa questão de assistente. Por exemplo. Se eu quero salvar um contato na agenda. Por exemplo. Número. Pesquisar. Pesquisar apps. Vou abrir aqui o contatos. Sem letra maiúscula. O. O. N. Novembro. N. Teclado. Contatos. Contatos. Criar contato. Criar contato. Eu vou aqui no telefone. No campo telefone, por exemplo. Adicionar foto do contato. Ah. Deixa eu só voltar aqui para o modo. do parágrafo. Padrão, né? Ele não está falando. Padrão. Aqui. Adicionar e nome. Sobrenome. Mostrar mais. Empresa. Caixa. Telefone. Telefone. Exibando teclado de discagem. Pode deixar lá. Nove. 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 Seis. Seis. Tecla. Seis excluído. Nove. Seis. Nove. 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 Zero. Vou inventar um número aqui. Zero. 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 O que acontece? Eu vou fechar o teclado. Eu vou voltar. Novecentos e nove... Novecentos e nove... Novecentos e novecentos e novecentos e novecentos. Vou ter para o começo, ó. Se eu abrir o teclado, com os meus toques, mesma coisa. Vou puxar para baixo. Dez para baixo. Nove. 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 Zero. 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 Ó. Viram. Então, agora eu vou dar dois toques aqui no... Tecla delete. Vou segurar. Nove excluído. Vou apagar. Peraí que não deu aqui. Peraí. Tecla delete. Acho que ele apagou tudo. Tecla delete. Eu acho que ele apagou tudo. Telefone. Caixa. Telefone. Caixa de edição. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês... Criar contato. As alterações. Salvar. Descartar. Descartar. Contatos. Agora eu vou mostrar para vocês... Nota fiscal gaúcha. A configuração. Aonde que... Como é que eu faço para configurar? Aonde que eu vejo se essa configuração está certa? Dos gestos. Vou fazer o gesto de cima para baixo, para a direita. Para abrir o menu de contexto. Menu do Talkback. Menu do Talkback. Ações. Do Talkback. Navegar para cima. Agora eu vou... Vou varrer agora... Da esquerda para a direita até... Personalizar gestos. Configuração. Novos. Áudio. Dois. Configuração. Verbosidade. Som e vibração. Controles. Personalizar gestos. Sete de dezessete. Personalizar gestos. Vou dar dois toques aqui. Personalizar gestos. Aqui, ó. Na... Personalizar. Praticar gestos. Redefinir configurações de gestos. Dois de vinte e um. Se eu tiver mexido em alguma coisa e eu quero voltar ao padrão, eu clico aqui. Vou varrendo, ó. Um dedo. Três de vinte e um. Com um dedo. Deslizar para cima. Mover o foco da navegação para trás ou ajustar o controle de leitura para cima. Quatro de vinte e um. Então, é essa configuração que deve estar marcada para que você consiga navegar nos caracteres. Eu vou clicar aqui, ó. Só para dar dois toques, ó. Deslizar para cima. Mover o foco. Edição de texto. Iniciar ou... Edição de texto. Título. Edição de texto. Título. Mover o foco da navegação para trás ou ajustar o controle de leitura para cima. Então, é esse o gesto que deve estar. Personalizar gestos. Vou varrer agora. Deslizar para cima. Deslizar para baixo. Mover o foco da navegação para frente ou ajustar o controle de leitura para baixo. Cinco de vinte e um. Então, eu vou clicar aqui. E se eu clicar aqui, ele vai abrir ali a lista de gestos, né? A lista de ações que esse gesto vai fazer. E eu vou selecionar, dou dois toques para escolher a ação que eu quero para esse gesto. Então, olha só. Deslizar para baixo. Mover o foco da navegação para frente ou ajustar o controle. Vou clicar aqui, ó. Dois toques, ó. Mover o cursor até o final. Selecionar tudo. Então, aqui tem vários gestos, né? Vou voltar. Config... Então, pessoal, é isso aí. Então, a questão ali da navegação, né? Por caracteres. Antigamente, você também poderia utilizar os botões do volume para navegar entre os caracteres, né? Hoje em dia, essa opção não funciona mais. Contra o que é atual, né? Não funciona. Então, o gesto aqui é ali. Um dedo para baixo, ele vai para o... Um dedo para cima, de baixo para cima, com o dedo. Ele volta. E um dedo para baixo, ele avança. Não, um dedo para baixo, ele vai para atrás, para frente. Agora, eu não lembro ali, mas vocês ouvindo ali o que eu fiz antes, vocês vão entender. Beleza? Então, deixar aí para vocês essa dica. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do blog, lá para quem quiser ver as postagens, em texto que tem lá. Beleza? Então, espero que gostem do vídeo aí. Deixar um abraço para todos. Uma boa semana. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário.